Isso mesmo, o Marlon vai ter live também no domingo com Barões do Brega. Essa que é a chamada pra você aí de casa, já convidar sua família a sentar no sofá, na rede, onde quiser e curtir vários sucessos. Eu vou conversar com o Ed, que ele vai explicar como é que vai ser essa dinâmica. Com certeza, boa tarde pessoal. Já deixando o convite, vai ser domingo a nossa live Cabaré Barões do Brega, hein? A partir das 17 horas, na nossa página do Facebook aí embaixo, aí ó. Você é nosso convidador especial. Vamos estar fazendo ali uma live meio de solidária. Vamos estar arrecadando ali cestas básicas, doação em pixa também, né, pra contribuir com a nossa categoria. E as cestas básicas, elas vão ser doadas, tá bom? Então você é nosso convidado especial. Venha participar com essa live, vai ser sucesso. Vai ter também sorteio de vários brindes. E uma situação especial, vai ser a apresentação da nova integrante da banda Barões do Brega. Então você já sabe. É neste domingo, às 17 horas, lá pelo Facebook. A gente sabe que estamos em pandemia, né, já estamos aí parados por um certo tempo. E a gente resolveu fazer, seguir, né, a moda que está agora atualmente, né, que são as lives, né. Chegar um entretenimento até vocês em casa, ficar em casa, curtir uma boa música, curtindo, né, aquele bom e sensacional Brega paraense, né, que é a nossa categoria. E também foi essa iniciativa, foi pelo seguinte. Fazer a galera também não ficar entediada em casa, né. É uma senhora vocalista que canta muito e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ela canta muito, é uma pessoa bonita também, dança pra caramba. Então é a pessoa que estava faltando nos Barões do Brega, a nossa baronesa, né. É, só lançar o convite, né, não esqueçam, gente, é neste domingo, às 17 horas, na nossa página do Facebook, aqui embaixo está passando agora, tá. Então venha curtir com a gente, vai ser vários prêmios sorteados, vamos estar arrecadando cestas básicas para fazer sorteio e a apresentação da nossa nova integrante, né. Então vem com os Barões do Brega, domingo, às 17 horas, lá no Facebook, hein. Mas não vou chorar Não vou chorar Vou dar a volta por cima Conquistar outra menina Pra comigo namorar